O que começa aí, irmão? O que começa aí? Fred Barney, Realengo. Como? Fred Barney, Realengo. Fred Barney. É novo, primeiro ano? Não, não, não. Esse aí já é o décimo ano nosso aí. Dez anos aí, Fred Barney. Fred Barney. Cheião aí, bonitão. Realengo, Fred Barney. Olha aí, criatividade polímpica. Cidade independente. Quem é esse carinha aqui? Quem é esse cara que vocês estão homenageando aí? Cidade, Fred Barney. Esse é o Castor de Andrade. É o Castor de Andrade. Homenageando o Castor de Andrade. Retornando grupos de xilha. Drogues de xilha. Cidade, Talking.